Que hoje é sabadão, hoje é dia de trilha, a primeira prova fora de estrada aqui de solidariedade. Então, a partir de agora, emoção e adrenalina aqui com a gente. Neto Valentim Off-Road, levando o melhor do Off-Road pra vocês. O homem do Brejo, o homem do Brejo, está aqui, viu? Solidariedade. Estamos mais nois. E aí, competente, trilha de solidariedade, setão, região do setão, meio de agosto, é isso mesmo, né? Passeio, brincadeira, brincar com os amigos e se confrontar, não é isso? O que vale do trilheiro é isso, estar junto. Se tiver chuva, é bom. Se não tiver, está bom também. É que faz festa a gente, né? Estamos juntos. Estando juntos é o que importa. É isso aí, Brejo e Amadeus Pernambuco aqui pra solidariedade. Vamos embora. Na trilha aqui, estamos João Pessoa e Júlio. João Pessoa e Júlio, solidariedade pela trilha, clima, sertão, né? Mas isso mesmo, a gente tem que esperar, está no sertão, a gente tem que esperar no sertão, né? Tá, mas está bonito, a cidade está bonita, muito organizada, limpa, até um modelo para a cidade do interior. Muito bom, muito bem. Vamos embora, primeira prova fora de estado aqui de solidariedade. Vamos embora, está só começando a... É isso aí também com o nosso agradário Rafael Pimentel. Ele que está também dando apoio a esse grande evento junto com a prefeitura aqui de solidariedade. Primeira trilha, ecológica. Estamos aqui na quantidade de bom sucesso. O ano passado está se recepcionado com uma ferida artesanato, doce, outras coisas aqui da região. Além de a gente trazer e conhecer essas belezas aqui do sertão, né? E também conhecer o artesanato e a comunidade. Parabéns, não seja agradável, parabéns toda a prefeitura. O evento do meu ano já começou, é bom, como é que se faz realmente. Muito obrigado, Neto. Só quero agradecer a toda a equipe, né? Por esse belíssimo apoio que estão dando a esse belíssimo evento. Aqui no Instituto do Sucesso fizemos uma feira de produtos agroecológicos de mulheres empreendedoras locais, está certo? Então, é fazer com que as pessoas vejam o que as mulheres vêm oferecer, está certo? Então, nessa parada aqui, criamos essa feirinha aqui de produtos locais, temos biscoitos locais, doces locais, doces, então são coisas belíssimas. Gostei que tu vê, perdeu, mas o próximo ano será ainda mais maior, eu tenho certeza disso. É isso aí, vamos embora, porque não na trilha acabou não, viu? Trilha, tudo bem. Trilha, tudo bem.